Deus não vai agir se você não obedecer e esperar aquilo que Ele prometeu fazer. Provérbios capítulo 16 verso 3 Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Todos os dias, quando você sai de sua casa para realizar seus compromissos e responsabilidades com a motivação correta, está honrando ao Senhor. É verdade que muitos trabalhos são extremamente estressantes e que, muitas vezes, não nos sentimos plenamente realizados em determinadas ações. Não nos sentimos plenamente realizados em determinadas funções e tarefas que executamos. Entretanto, Deus conhece os nossos sonhos e a única coisa que deseja e compreendamos é que Ele tem um propósito para este tempo. Devemos crer que, se o Senhor nos colocou em determinado lugar, é porque deseja nos preparar para coisas maiores. José, filho de Jacó, quando foi vendido pelos seus irmãos, como está descrito no livro de Gênesis capítulo 37, no verso 28, poderia ter pensado que o propósito de Deus para a sua vida havia mudado, mas seu comprometimento em honrá-lo o conduziu à posição de governador do Egito, como está descrito no livro de Gênesis capítulo 41, versos 40 e 41. Convém sempre lembrar que o Deus a quem servimos honra aquele que lhe dá graças. Quando exercemos nossa profissão com honestidade e excelência, então somos honrados por Ele. A escritura diz que Pedro era um pescador inculto, mas porque estava no lugar certo, exercendo seu trabalho com integridade e era um homem de fé, ao encontrar e reconhecer a autoridade de Jesus, foi colocado numa posição de grande liderança na história da igreja primitiva e no movimento cristão, como está descrito no livro de Atos capítulo 4, verso 13. Lembre-se, a humildade precede a honra. Se o Senhor tem lhe acompanhado até aqui, permitindo que, com o fruto do seu trabalho, nada falte em sua mesa, renda graças. Aplique seus maiores esforços e creia que Ele o recompensará. Senhor, nos ajude a fazer tudo com excelência, como para o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.